Olá amigos, eu me chamo Farin de Rosca Gamer, o seu amigo do Retroarch para o seu Xbox One. Eu vim ajudar vocês a configurar Neo Geo que muitas pessoas estão com esse problema. Para poder fazer isso, você precisa de ter um PC para poder adquirir o pack de ROM. Na descrição abaixo do canal tem o Discord. É só você acessar lá e pegar os seus packs de ROM e começar a jogar. Então vou fazer um tutorial do começo ao fim aqui, explicando para vocês. Para poder fazer a rede, para você colocar jogos no HD interno do Xbox, você precisa de ter o Durango FTP. Aqui eu vou te explicar passo a passo como você faz. Mas para poder fazer isso, você precisa de estar com o Xbox conectado na mesma rede da sua casa de internet. Beleza? E para jogar online, o Retroarch precisa estar com a porta do roteador aberto 55435 e o número do IP do seu Xbox para você poder jogar multiplayer online. Então vamos lá no Xbox. Estamos aqui no Xbox. Você precisa de ter o Retrospection, que é o Retail. Quem não adquiriu e quiser adquirir, é só entrar no Discord. E o comando FTP, onde você vai transferir os seus jogos. Conforme que eu não estou usando mais pendrive ou HD externo, o meu jogo está dentro do Retroarch. No Xbox. Beleza? Então vamos lá. Vamos clicar aqui. Vou ensinar passo a passo para vocês. É só você seguir passo a passo e não vai ter erro. Beleza? Estamos aqui dentro do Retroarch. A primeira coisa que a gente vai fazer. Vem aqui, setting. Desce lá embaixo. User. Linguagem. Você coloca português, Brasil. Beleza? Aqui, usuário. Vamos preparar ele já online para deixar ele preparado. Usuário. Você coloca qualquer nome que você quer. Eu vou colocar isso aqui. Pronto. É só para identificar quem está online. Quando alguém estiver... Por exemplo, se eu estiver jogando e estiver com esse mesmo nome de usuário, alguém clica na sala e já joga comigo do Xbox online normal. E quem tem o Retailer, quiser adquirir ele no Windows 10 também, que é a mesma do Xbox, quem está no PC pode jogar online. Quem está no Xbox, isso serve para quem não tem Xbox, adquirir o Retailer, é só isso aí na loja, procurar Retrospection lá, fazer a instalação, colocar o Suspect de ROM e conectar com o seu amigo que está no Xbox. Tudo bem? Então vamos lá. Configuramos o primeiro passo ali. Agora viemos aqui. Interface de usuário. Clica nele. Visibilidade de itens menu. Clica nele. Agora vamos desligar essas opções aqui. Ela vai estar ligada. Você desliga. Explorar. Você desliga. Imagens. Você desliga. Música. Você desliga. Só isso. Vocês vão fazer. Volta. Voltou no menu, você vem aqui. Controle de quadrados. Vem aqui e liga essa opção. Que isso vai melhorar muito para quem joga online. Beleza? A gente já vamos mudar a aparência aqui. Então agora a gente vem aqui. Em entradas. O seu vai estar aqui. Usuários de controle. 5. Coloca 1. Depois vocês descem aqui. Seclas de atalho. Combinação de controle para alterar o menu. Você coloca Start Select aqui. Você vai apertar Start Select e voltar. Voltou. Depois você vem aqui. Controles. Clicou no controles. A segunda opção. Analógico. Todo digital. Hyper. Você coloca. Analógico. Esquerdo. Porém. Quando você colocar analógico. Esquerdo. E for jogar Nintendo 64. Você tem que desligar essa opção. Você tem que deixar para nada. Por quê? Porque senão não vai funcionar no Nintendo 64. O restante funciona tudo. Beleza? Vou deixar aqui. Analógico. Esquerdo. Aí você pode jogar Super Nintendo com analógico. Atari. Neo Geo. O que você quiser. Beleza? Vamos voltar. Próximo passo. Áudio. Clica em áudio. Reamostra. A qualidade de reamostra de áudio vai estar normal. Você coloca muito baixa. Beleza? Porque não vai ter atraso. E não vai te atrapalhar. E nem dar lag quando você estiver jogando online. Beleza? Agora vem aqui. Drivers. Clicou em Drivers. Você deixa aqui. Driver de vídeo GL. Você clica e coloca aqui. D3D11. Que é DirectX11. Beleza? Agora vem aqui. Main Menu. Clica aqui. E coloca XMB. Feito isso. XMB. Depois que você colocou. Você vem aqui. Menu Principal. Vem aqui. Carregar arquivo de configurações. Salvar configurações atuais. Volta mais um. Clica aqui. Sair do Retroarch. Dá um tempo de 5 segundos. Vamos iniciar de novo. Vamos aguardar ele carregar. Pronto. Está preparado o seu Retroarch agora. Driver de vídeo. Está tudo ok. Controle. Está tudo ok. Agora a gente vem aqui. Vídeo. Modo tela de janela cheia. Está vendo? Iniciar é modo janela cheia. Vocês vão ligar. E na hora que você for jogar na sua TV. Ele pegar a tela inteira dos jogos. Porque com ela desligada. Ela vai ficar na metade. Agora você vem aqui. Escala. Clica aqui em escala. E em escala. Vai estar aqui. Core. Provisado. Está vendo? Você vai colocar 16 por 9. Aqui. 16 por 9. Beleza? E essa opção aqui. É para deixar aqui. Ele fica a tela pequena. E outros. Fica de tela cheia. Tem um que você liga. E outro você desliga. Está vendo? Essa aqui está desligada. Conforme que eu estou gravando no Windows. Você pode ver que minha tela é pequena. Mas quando você executar o jogo. E ele ficar desse mesmo tamanho. Você liga aqui. Está bom? Então eu vou deixar desligado. Porque eu quero ajudar vocês a configurar. E fazer um vídeo rápido. Beleza? Vem aqui. Arquivo de configuração. Salvar a configuração. Beleza? Agora vocês veem aqui. Configuração. Desce lá embaixo. Diretório. Clicou no diretório. Você vem aqui. Navegar. Navegador de arquivos. Vocês vão clicar. Depois que vocês clicar. Eu vou explicar para vocês. No modo DevMod do Xbox. Para quem não tem Retail. Quem coloca um pendrive HD externo. Ele entra a unidade E. Beleza? No Retail no Xbox. Ele é totalmente diferente. Quando você coloca um pendrive. Um HD externo. Ele entra como unidade D. Tudo bem? Porque aqui conforme que é Dashboard. Não aparece a E. Mas aparece a D. Dois ponto. Tá bom? A D. Dois ponto. É como se fosse drive de CD. De computador. Entendeu? Apenas um exemplo. Então é a unidade D. Beleza? Antes de eu configurar meus packs de ROM. Que estão aqui dentro do RetroArc. Eu vou fechar. O meu RetroArc. Agora eu vou ensinar vocês a colocar os jogos. Dentro do HD interno. Ele tem limite de até 16 GB. Entra aqui no FTP. Colocando no FTP. Observa bem. E esse é o IP que você vai anotar. E o simples. Eu tá. Conforme que eu faço o vídeo. Eu crio um e coloco aqui. Mas o meu IP é outro. Tá bom? É conta invasão de hacking. E assim por diante. Então vocês vão anotar. 192.168.1.100. Beleza? Depois vocês vêm aqui. Não faça mais nada. Você desce aqui. E clica em Start. Startei. Pronto. Agora a gente vamos acessar o Windows. Minimizei. Pronto. A gente estamos no Windows. Agora eu vou ensinar você a criar a rede dele. Meu computador. Você vem aqui em cima. Conforme que aqui eu criei. Eu vou fechar e fazer do zero. Você vem no meu computador. Propriedades. Desculpa. Propriedades não. Você vem aqui. Coloca aqui. Mapear unidade de rede. Mapeou. Você clica nessa opção azul aqui. Colocou nela. Avançado. Avançar. Agora você escreve assim. FTP2. Barra. Agora você vai colocar aquele IP. Esse é meu IP. 192.1.100. Vou selecionar ele. Porque o meu já escreveu aqui. Avançar. Avançar. Concluir. Pronto. Vou fechar até a outra janela aqui. Fechei. Beleza? Agora deixa eu te explicar. Esse é o caminho. É as pastas do Xbox. Esse é o caminho que vai até o reteio do Xbox. Agora deixa eu te explicar. Quem adquiriu o RetroArch no dia do cadastro do T3. É esse caminho que eu estou fazendo. Quem adquiriu outro RetroArch de outro local. Tem que perguntar qual que é o caminho que acha a pasta System no Xbox. Beleza? Então vamos lá. Essa é o RetroArch Retail do T3. Tá? Da Libreto. Local Folder. Cliquei. Aqui você vai procurar Retrospection. Tá? Retrospection ele termina aqui. Que nem eu já achei aqui. Retrospection ele termina com 8S8. Você pode clicar aqui em pesquisa e escrever Retro. Tá vendo? E avançar. Ele já vai mostrar duas pastas. Essa aqui ó. 8S8. Vamos clicar nela. Clicamos nela. Digitamos dentro do RetroArch. Você vem aqui. Local State. Pronto. Estamos acessando o RetroArch aqui. Tá bom? A primeira coisa que vocês vão fazer. É entrar na pasta System. Você vai lá no Discord e pega a Build Neo Geo. A Build Neo Geo não é descompactada. Beleza? Não é descompactada. Ela é zipada aqui dentro. E as Build PS1 são aqui ó. Você pode jogar aqui dentro. Tá bom? Vocês jogam aqui ó. Solta a Build. Opa. Fiquei errado aqui. As Build PS1 são solta. As Build PS1 não podem ficar zipadas. Só Neo Geo é obrigado a ficar zipada. Não tire do Neo Geo. Depois você viu que você viu o tutorial e errou. E depois tentar compactar de novo. E colocar aqui. Porque não vai funcionar. Você tem que abaixar ela do jeito que está. Saiu uma vez do InZip a Build Neo Geo e não funciona mais. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar o caminho aqui. Pronto. Nós estamos aqui. Aqui. Estamos no HD. Vocês vão clicar com o botão. Novo. Criar uma pasta. Que nem eu queria aqui ó. Home Arcade. Tá? Dentro da Home Arcade. Tá os meus jogos aqui ó. Arcade ó. Neo Geo. Nintendinho. Mega Drive. Playstation. Nintendo 64. E Super Nintendo. Beleza? Estão aqui. Os meus packs de ROM. Cada pack de ROM tem a database ó. Eu vou clicar em Arcade. Database. Está aqui ó. Todo pack de ROM que tem aqui ó. Tem a database junto pra aquela mágica aparecer lá. Tá bom? Então vamos lá. Faz de conta que eu joguei as minhas pastas aqui ó. Pronto. Joguei. Tá todas aqui ó. Dentro do HD do Xbox. Você escreve uma pasta escrito ROM Arcade. Qualquer nome que você queira. E joga suas pastas de ROM aqui ó. Elas tem que estar fora do InZip. Tá? Ela vai ficar fora do InZip assim ó. Desse jeito. Com a database. E os jogos vai ser zipado mesmo. Tá? Você só vai tirar do primeiro InZip. Pra quem baixou o meu pack do Google Drive. Beleza? Fechou. Faz de conta que eu joguei lá. Fechei. E agora vamos no Xbox. Agora pode fechar aqui. Pode clicar aqui em Stop pra parar. Pode fechar o Durango. FTP. Abriu Retrospection. Vamos aguardar ele carregar. Pronto. Agora a gente vem aqui. A mágica vai acontecer agora ó. Antes da gente iniciar aqui. Vocês vêm aqui ó. Diretório. Navegador de arquivos. Clica nele. Se você colocou sua ROM dentro de um pendrive HD externo. Ele vai aparecer a unidade ID aqui ó. Conforme que eu joguei dentro do HD interno. Ele vai estar nessa última opção aqui ó. É a última ó. Não tem erro. Clica nela. Tá vendo? Clicou. Depois que clicou. Você vem descendo e acha aqui ó. Minha pasta aqui ó. ROM em Arcade. Vocês vão clicar uma vez. Quando aparecer os nomes assim ó. Desse jeito como tá o meu. Tanto faz se o seu HD externo ou pendrive. Você clica aqui. Usa esse diretório. Só isso que vocês vão fazer. Mais nada. Vem aqui. Menu principal. Arquivo de configuração. Salvar a configuração atual. Pronto. Salvei a configuração atual. Agora vocês vem aqui ó. Importar conteúdo. Analisar manual. Agora o que acontece quando eu clicar aqui ó. Diretório de conteúdo ó. Já vai diretamente nessa pasta de ROM. Tá vendo? Já vai diretamente na minha pasta de ROM. Então vamos começar a configurar Neo Geo. Arcade. Vamos aguardar que ele demora um pouquinho pra escanear. Pronto. Tá aqui ó. Só que a minha ROM ela não vai aparecer aqui. Só vai aparecer Database. Mas a ROM tá aqui junto com a Database. Ele tá abaixo aqui no Mostra. Analisar esse diretório. Salvou esse diretório. Acabou. O nome do sistema que vai rodar tudo. Qual é o sistema que vai rodar? Esses jogos. Você clica aqui ó. Nome do sistema. Vocês vêm aqui ó. Vem descendo. FBNU Arcade Games. Clicou uma vez. O núcleo padrão que vai rodar todos os jogos. Clica aqui. E você vem aqui ó. Farney Bunny New. Beleza? E vai rodar todos os jogos Neo Geo. Pronto. Tá aqui. Você vem nessa opção. Você desliga. Essa aqui você tem que ligar pra Database escanear. O que eu escrevi na Database. Você tem que ligar pra ele poder ir lá. Escanear o Zip. Set Zip. Ou o Winrar. Que são os seus jogos compactados lá. Fica aqui ó. Arquivo Data. Vem na pasta Arcade. Que é Neo Geo. Vamos aguardar ele carregar. Database. Seleciona aqui. Escanear. Só isso que vocês vão fazer. Não é difícil. É só isso ó. Olha lá. Ele escaneou. Eu ponho pro lado. O meu já vai aparecer aqui ó. Só que pra quem tá fazendo pela primeira vez. As capas não vão aparecer. Se você escanear. Desse jeito aqui ó. Do jeito que tá aqui ó. Tudo certinho. Como eu tô explicando nesse vídeo. É só você vir aqui ó. No começo. Atualização de download. Atualizar miniatura. E só selecionar aqui. Conforme que eu já tenho as capas baixado. Ele vai baixar todas as capas. Todas aquelas que eu escrevi. Uma a uma. Beleza? Vamos lá. Analisar manual. Vou fazer mais um diferente aqui ó. Diretórios. Aí eu quero escanear. Eu quero jogar Super Nintendo. Eu venho aqui. Super Nintendo. Mas eu tenho outros vídeos ensinando. Tá bom? Eu clico aqui. Super Nintendo. Só pra te mostrar. Super Nintendo tem bastante jogo. Usar esse diretório. FB New Arcades. Você vai remover. E agora você vai pegar Super Nintendo. É os quais eu tô configurando. Pra vocês jogarem online. Nesse vídeo aqui. Eu não ia fazer isso. Mas eu vou fazer. Agora a gente procura aqui. Super Nintendo. Cuidado pra você não confundir isso aqui. Nintendo, Nintendo, Entertainment System. Tá? É esse aqui ó. Nintendo, Nintendo, Super Nintendo System. Tá aqui ó. Núcleo padrão que vai rodar todos. Você clica e vai lá no Super Nintendo. E Super Nintendo. O cole que joga online é esse aqui. E o 2010. Conforme que esse SNES 9X não tá muito atualizado. Você pode colocar aqui SNES. 2010 pra jogar online. Tá? Mas o mais jogado é esse aqui. Mas esse aqui também você joga online também. Tem ótima performance também. Então eu vou colocar 2010 aqui ó. Beleza? As opções tá do mesmo jeito. Você só vai mudar a database. Só isso ó. Clicou na database. Super Nintendo. Vamos aguardar ele carregar. Quanto mais ROM você tiver, mais pesa um pouco. Database. Super Nintendo. Escanear. Acabou. E você faz isso também pro Mega Drive, entendeu? Você pode clicar. Você pode fazer isso também ó. Pro Mega Drive. Pro Nintendo 64. Pro Nintendinho. Pro Playstation. Tá? Olhe no meus vídeos. Minha playlist que tá escrito Arcade. Tem todas as configurações de cada um desses daqui ó. Direto com eles. Então vocês fazem a mesma coisa. Vamos esperar ele escanear. Ele tá escaneando lá. Eu venho aqui ó. Atualizações de dologos. Quando eu clicar aqui ó. Ele vai aparecer aqui. Super Nintendo. Clica aqui. Pronto. Já baixei todas as capas ó. Conforme que eu já tenho capa baixada. Tá aí ó. Pra jogar online. A gente configurou lá. Beleza ó. Tá vendo ó. Usar servidor de retransmissão. Liga. Ou em região São Paulo. Beleza. Vem aqui. Arquivo de configurações. Salvar a configuração. Clica aqui ó. Em jogos de rede. Atualizar a lista. Pronto. É só você ver. Presta bem atenção. O jogo que ele tá jogando. RetroArc. Ele tá jogando do Android. A versão 1.9.0. E ele tá jogando esse coffee aqui ó. Tá vendo? Ó o amigo meu Léo. Tá jogando ó. Léo Walker 7.7. Ele tá jogando 1.9.0. Ele tá jogando. No Batocera Linux. Tá. O Core FBnew. Tá. Que esse é o FBnew. E ele tá jogando esse jogo. Michel Hara. Não sei nem que jogo é esse aqui. Tá vendo? E tudo que tiver retransmissão. Você joga ó. Então do Xbox. Ele vai entrar assim ó. No lugar de Android aqui. Ele vai escrever aqui ó. UWP. Então você já sabe que as pessoas estão. Jogando online. No Xbox. Entendeu? Então eu tô explicando isso aqui pra vocês. Pronto. Aqui ó. Os jogos aqui ó. Tá vendo ó. Tá tudo configurado. Vamos ver se tá funcionando na BIOS. Vou escolher aqui ó. Tekking of Fighter. Vamos descendo aqui. Tekking of Fighter. Tekking of Fighter. Passei direto? Passei direto. Fighter. Gradiator. Tem o Tekking of Fighter aqui. Gradiator. Que é um outro 97. Tem os Metal Slug. Tudo pra você jogar lá. O meu alguns aqui não tem capinha. Entendeu? Tem capa. Mas tem outros que não tem. Porque o servidor removeu lá. Mas o jogo funciona. Não é porque não tem capa que não funciona não. Ele funciona assim. Então vamos lá. Na letra T aqui. Que é de Tekking of Fighter. Ó. Tem muito jogo que eu fiz aí pra vocês aí. Com capinha. Com todo. Entendeu? Aí Tekking of Fighter. Por exemplo. 2002 aqui ó. Só clicar. Executar. Vamos lá. Quando a BIOS tá com falha. Tá com erro. Ele é pra dar erro. De dar do erro agora. Mas quando a BIOS tá lá. Ele demora alguns segundos. Porque ele tá reconhecendo a BIOS. Até ele montar a BIOS. Junto com o jogo. Ele demora um pouco. Tá vendo? Carregou o jogo do Neo Geo. Pronto. O problema de BIOS que todo mundo tinha. É esse problema ó. Select. Start. E posso jogar. O áudio vai ficar um pouco alto aí. Mas não tem problema não. Tá bom? Aí ó. Funcionando. Vou tirar até só uma partidinha aqui. Funcionando. Só jogar multiplayer ó. E eu jogo online quase todo dia viu. Pronto. Quer sair do jogo? Start. Select. Fechar conteúdo do jogo. É só isso que vocês vão fazer. Acabou. Deu 21 minutos de vídeo. Eu queria fazer um vídeo mais curto. Mas tive que ajudar. A fazer passo passo. Beleza galera. É só isso só. Eu vi explicar pra vocês. Tá bom? Deixa eu ver. Se alguém puder se inscrever no canal. Deixar um like pra fortalecer. Eu agradeço muito ó. É só isso que vocês vão fazer. Não tem mais nada que você faça aqui ó. Tá todo configurado. Tá vendo? Passa a passo. Onde tá os caminhos das minhas ROM. Tudo certinho. Beleza? Então beleza galera. Valeu. Muito obrigado pela força de vocês aí. E boa diversão pra todos. Beleza? Valeu. Fui. Fui.